Olha, já é tarde, vocês podem ir, que ela vai ficar bem. E se ela precisar de alguma coisa, dona Zô, como é que a gente vai ficar sabendo? Eu não vou precisar de nada, não. Vai dormir, vai. Você aparece, Lucinha, pra gente botar umas cartinhas. Tchau, dona Mathilde. Descanse bastante, tá? Até mais, Mathilde. Amanhã eu tô aqui pra te ver, tá? Não fica assim, não, tá? Ele cumpriu o que prometeu, Zô. Tantos anos de sacrifício pra nada. Nada. Ele tirou tudo de mim. Calma. Tudo vai se arranjar. O Armando, ele conseguiu. Ele conseguiu me afastar de vez do meu filho. Ele tirou o meu filho de mim. Ele tirou o meu Andrézinho. Eu tenho vontade de gritar. Eu tenho vontade de berrar por essa cidade inteira que ele é meu filho. Ele saiu de dentro de mim, que aquele nojento daquele pai dele só me deixou ficar perto do menino, se fosse desse jeito, me passando de empregada dos dois. E você acha que eu achei ruim algum dia da minha vida, Zô? Não achei, não. Eu agradecia a Deus cada minuto que ele me deixava ficar perto do meu Andrézinho. Se fosse de empregada, de escrava, de qualquer porcaria. O que aquele desgraçado daquele Armando quisesse, eu fazia. Só pra ter o meu Andrézinho comigo. E agora? Agora? Perdi tudo. Não. Você não perdeu, André. Ele te adora. Eu perdi sim. Perdi sim. Se eu nunca mais botar o pé naquela casa, Zô, você acha que ele vai largar lá o cantinho dele pra vir me ver? Ele vai fazer isso. Vai fazer um dia, dois, uma semana. Depois vai me esquecer. Como quem esquece uma empregada velha que trabalhou na Catachete? Não é assim. Isso não é verdade. Mas também, olha, foi a primeira vez na vida que eu enfrentei o Armando. Ele tentou, ele tentou me fazer de novo, tentar com ele à força, mas dessa vez eu não ia, mas eu não ia mesmo. Eu empurrei ele e falei que eu preferia morrer. Fez muito bem. Eu sempre achei um absurdo a maneira como você se sujeitava a ele, Matilde. Ah, mas Zô, você sabe, você sabe por quê? Zô tava na mão dele. Agora você vê tanta valentia pra quê? Aí, ele botou na rua que nem um bicho. Na verdade, você se libertou, Matilde. Isso é muito. Ninguém é propriedade do outro. Ninguém pode ser tratado como uma coisa, objeto. Você quis de volta a sua dignidade, a sua humanidade. Ninguém sobrevive sem isso, Matilde. É como o ar que você respira, a água que você bebe. Nossa, será que alguém ouviu, hein, alguma coisa? Tava tão nervosa, eu falei outra vez. Eu acho que ninguém escutou. Mas já que você tocou no André, eu nunca comentei nada, sendo a única, sabia? Porque eu percebia que esse assunto era proibido pra você. Mas olha, eu tenho certeza. Quando ele souber, ele vai sentir muito orgulho de ser seu filho. Não, pelo amor de Deus, ele não pode saber disso de nenhum, Zô. Eu fiz um juramento, eu jurei pro doutor Armando. Eu não posso quebrar um juramento. Mas eu não fiz essa promessa. Eu não jurei em nada. E o André tem o direito de saber, sim. Não, pelo amor de Deus. De jeito nenhum, ele não pode saber. Você vai desgraçar a minha vida, Zô. Calma. Eu nunca iria fazer nada sem o seu consentimento, você sabe disso. Mas um dia você vai mudar de ideia. E eu vou ficar torcendo pra que isso aconteça logo.